Eu da Ivo imam a mano Chegou aqui de Egera dentro, lá de uma sala A lor que grava Chegou aqui de Maniculano Pisa minha e de cauceu Olhe e te estocate, foi gratido Tô na peça, o devido a ti Olhe e te estocate, foi gratido Olhe e te estocate, foi gratido Pio 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 E no pio Oh 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 E quando cantam que nem gregam Lá do Brasil, não é o que mais lupi Checai o chido, chupri com o solotra O milho e me lupi Checai o chido, chupri com o solotra O milho e me lupi Checai o chido, chupri com o solotra O milho e me lupi Checai o chido, chupri com o solotra 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 Checai o chido, chupri com o solotra